Reinaldo Torres de Souza, o Diabo Loiro e Carlos Augusto Barros Costa, o Carlinhos Ambos fazem parte da facção criminosa PCM Com a dupla, a polícia apreendeu um revólver calibre .38, munição, além de uma porção de droga Os bandidos utilizaram este carro no assalto dos oito homens que participaram da ação Três já foram presos Diabo Loiro, segundo informações da polícia, já praticou mais de 20 homicídios O Diabo Loiro é um dos principais matadores de uma facção criminosa e assaltante O Carlinhos é a pessoa que faz as articulações dos assaltos Inclusive ele foi pego num assalto a um ferribote há tempos atrás Esses dois também estavam no mesmo assalto do ferribote Na ação policial, outras seis pessoas foram presas Duas mulheres e quatro homens, entre eles um adolescente de 17 anos O grupo faz parte de outra facção criminosa, o bonde dos 40 Com eles a polícia apreendeu um documento que segundo Richardson dos Santos Um dos líderes da facção, também conhecido como macaco, é o código do bonde dos 40 As escritas falam sobre a existência de um conselho para decidir o futuro de cada membro Uma vez que uma pessoa entra, não pode trair o grupo, ir para outra facção Ou mesmo sair, sob pena de pagar com a vida Em outro ponto, o código descreve a existência de líderes da facção Dentro dos presídios do Complexo de Pedrinhas E da preocupação em militar novatos para compor a facção criminosa Com o bando, a polícia apreendeu ainda dois coletes à prova de bala Um da polícia civil e outro pertencente às Forças Armadas do Governo Federal A operação da polícia foi realizada nesta manhã Parte do bando foi preso no Jardim Tropical e a outra na Vila Riode Música